Perdoai-nos, ó Pai! Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu, se eu não perdoar a meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão, perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Eu não julgo pra não ser julgado, perdoando é que se é perdoado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Oh, Senhor, ó Senhor, ó Senhor, e também ao meu irmão, perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Perdoamos a quem nos ofendeu. Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Obrigado.